Gente, dá uma olhada nessa notícia que foi destaque lá na cidade de Mairi Porã Preste bem atenção, a polícia conseguiu encerrar, preste bem atenção Um ambiente lá de briga de cães E preste bem atenção na história Que ela parece que é assustadora Mas ela fica ainda mais quando a gente tenta entender um pouquinho mais o que aconteceu Os detalhes pra você agora, na tela do programa do Tanilo, olha só 41 pessoas presas na rinha internacional de cachorros Foram levados na manhã desta segunda-feira, dia 16, para a audiência de custódia Que será no Fórum de Guarulhos, na Grande São Paulo De acordo com a Secretaria de Segurança Pública Entre os presos estão um policial militar Um veterinário que aplicava medicamentos nos animais Para que eles tivessem condições de voltar para a briga E estrangeiros, um americano, dois peruanos e dois mexicanos O crime ocorria em uma chácara na cidade de Mairi Porã No local, havia um animal morto e outro que foi assado A carne do animal, segundo a investigação, seria usada para instigar os pitbulls que estavam lutando A polícia prendeu diversos celulares para averiguar se as rinhas eram transmitidas ao vivo pela internet Já que a suspeita é de que o grupo se articulava pelas redes Os policiais também encontraram uma listagem de confrontos e informações sobre os animais e donos dos pitbulls Dois adolescentes de 12 e 14 anos foram apreendidos e um homem permanece foragido O pai, que tinha a guarda compartilhada deles, alegou para a mãe que ia para a praia Quando a polícia chegou, o pai entrou na mata e fugiu Depois ligou para a mãe das crianças para buscá-las na delegacia Ele será indiciado por abandono de incapaz Segundo o delegado responsável pelo caso, a polícia civil do Paraná investigava a rinha há mais de quatro meses Um criador paranaense estava sendo rastreado por mensagens de WhatsApp Os agentes de segurança descobriram o local da rinha onde a polícia civil paulista chegou A principal pista veio de uma denúncia anônima Segundo o qual um treinador de cães estaria preparando um animal para uma competição internacional Marcada para o fim de semana em Mairiporã Com a denúncia, a polícia conseguiu localizar a chácara em um local afastado Que era alugada exclusivamente para a rinha O crime seria praticado entre os dias 12 e 19 de dezembro Os competidores traziam seus próprios cães, todos da raça pitbull Que eram colocados para brigar em uma arena improvisada Muitas vezes o animal brigava até a morte Ao chegar ao local, os agentes encontraram um animal morto e 19 cães bastante feridos Inclusive filhotes Todos foram encaminhados à ONG, onde receberão todos os cuidados necessários Muitas vezes